Talvez eu seja campeiro por andar bem a cavalo, por ter as marcas nas mãos feitas nas formas dos pialos. Talvez eu seja campeiro por conhecer a distância dos limites que me entregam os campos da minha estância. Talvez eu seja campeiro ou seja igual outros tantos Talvez eu seja campeiro porque andei noutros campos. Ouvi nos ditos do tempo, mais velho que pede e vaza, que pra ser homem campeiro, ai que é salir de sua caça. Ouvi no som dos galopões palavras de outros campeiros, das cruzadas de outras sangas, de outros potros cabordeiros. Lembrar da voz dos antigos, de um palavrear de mangueira, onde se aperta não monta, se monta, não se esporeia. Cuidar o largo horizonte, onde a lonjura se solta, alçar a perna confiante num pingo que busca a volta. Saber cuidar os atalhos dos matos numa picada, e sempre sair pra frente no susto numa rodada. Cuidar na forma da armada, a sombra, o seio do laço, e ao reunir no rodeio o berro de um touro alçado. Saber um sol que levanta, compondo a idade do dia, e qual berço de má cega a vaca escondeu a cria. Pensei em cruz a tormenta, fechar as portas do rancho, saber da ovelha bichada só pelo voo de um caranjo. Ter a paciência nas mãos, pra os buçais das madrugadas. O quanto aperta o mocal, a lua de uma enfrenada. Olhar o lado do vento, a cobra que esconde o rastro, e onde posar com a tropa, só pelo vício do pasto. Porteira, porteira não fica aberta, a parte não volta atrás. Obediência ao patrão e aos mandos do capataz. Chapéu na mão e o saludo que espera um passe pra adiante. Ofertar pozo e potreiro, pra um gaúcio que vem de longe. Cuidar cerca, ter capricho, falar com muito respeito, por saber que numa instância cada peão tem seu jeito. Ser sempre bueno e disposto, e não se assim lhe convém. Tempo de frio e de chuva, pra o campo cê vai também. Coisas pequenas, pra tantos, mas tão grandes nesta vida. Desde onde dorme a tropilha pra hora da recolhida, até a volta do mate no madrugar de galpão, que a cuia na mão canhota leva junto o coração. E eu, eu talvez seja campeiro, por tudo isso que falo. Não por andar bem peluchado ou andar bem a cavalo. Talvez eu seja campeiro, por conhecer as distâncias e outros tantos campos largos, além dos da minha instância. Por conhecer dialetos e escutar tanta gente. Desde um posteiro de vila, o senhor de um continente. Por ouvir o analfabeto e um doutor engravatado e respeitar os antigos mais velhos que meu passado. Que povoaram os galpões de um tempo que ganhou asas. Talvez, talvez eu seja campeiro, porque saí da minha casa. Amigos, convido a todos a escutarem, a prestigiarem o trabalho Poemas de Cada Instante. Um apanhado de versos escritos por mim, com acompanhamento desse grande guitareiro, Marlos Pereira, no Spotify e em todas as plataformas digitais. Um abraço! Batereira, no Spotify e em todas as plataformas podcast datos do multiplexo, com acompanhamento desse grande chia www. στο campo.org